Jogue leite na pipoca e me agradeça depois. É isso mesmo, pessoal! Depois que você passar a utilizar a pipoca desse jeito, eu tenho certeza que você não vai comer mais de forma tradicional. Aqui eu coloquei umas 3 colheres de açúcar. Agora nós vamos mexer tudo muito bem. E vamos deixar essa pipoca descansando, pessoal, mais ou menos por uns 10 minutos. Esse descanso é ideal para fazer a diferença da nossa receita. Enquanto ela descansa, nós vamos aqui para a panela. Eu coloquei aqui uma xícara de açúcar e nós vamos deixar essa xícara virar um caramelo. Fogo baixo, tá, pessoal? Sempre nós vamos fazer aqui um caramelo. Enquanto a açúcar está virando caramelo, eu vou pegar a pipoca, vou coar. Arrume aí um escorredor de macarrão, de arroz, uma peneira, seja o que for. Coa a sua pipoca, reserve o leite, tá, gente? Nós não vamos jogar o leite fora. E agora nós vamos fritar a pipoca. Coloque um pouco de óleo ou azeite numa panela, adicione o milho de pipoca e deixe a pipoca estourar. Vamos tampar a pipoca. Enquanto isso, volta aqui no caramelo, gente. Olha como é que já está a nossa açúcar e o ponto do nosso caramelo é esse. Olha que caramelo lindo, gente! Sabe aquele leite que a gente deixou separado? Agora nós vamos colocar aqui, ó. Esse é o segredo para o caramelo ficar gostoso, tá? Se liga no final dessa receita que ela vai te surpreender. Você vai colocando aos poucos, da maneira que eu estou fazendo aqui. Ele cria uma camada mais rígida, mas depois amolece. Esse aqui é o segredo para ter o melhor caramelo do mundo, tá, gente? Isso aqui é o segredo que os cinemas usam e que eles não te contam, tá? O caramelo já começou a dar uma engrossada. Vou deixar engrossar só mais um tiquinho. Vou colocar aqui a pipoca dentro de uma vasilha grande, tá, gente? E o nosso caramelo ficou pronto, gente. Olha só que perfeição de caramelo. Gente, olha isso. Fala a verdade. É o caramelo mais cremoso que você já viu. Nós vamos fazer o seguinte agora, gente. Nós não vamos colocar tudo em cima da pipoca. A gente vai colocar de duas em duas colheres. Pega o prato, chocalha muito bem. Ele vai se misturar por completo. Olha que beleza, pessoal. Mais duas colheres e vamos fazer assim até a nossa pipoca ficar cheia de caramelo. E se você caiu aqui de paraquedas, venha fazer parte da nossa família que está crescendo a cada dia mais. Aqui tem dicas de casa e receita para você todos os dias. Gente, olha que linda que ficou a nossa pipoca, pessoal. O gosto do milho, que ele ficou de molho no leite por 10 minutos. É incrível, gente. Então, pessoal, deixe para mim a sua opinião sobre essa receita porque a sua opinião nos ajuda demais no nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Passa essa receita para mais e mais pessoas. Fiquem com Deus e até amanhã. E aí E aí E aí E aí